A verdade é que passa um grande filme na minha cabeça, nos últimos sete meses minha vida mudou completamente, eu morava no interior de São Paulo, voltei para o Rio para uma proposta de trabalho, tive uma lesão grave no joelho, rompei três ligamentos, fiquei três meses de cama, resolvi entrar no Masterchef, abrir mão desse emprego que eu tinha recebido a proposta, foi muita dedicação, muito sacrifício para conquistar essa vaga, para deixar para trás, talvez possa dizer assim, milhares de outros candidatos. O peso de estar ali, de não ter conseguido é muito grande, mas a sensação de ter conseguido mostrar um pouco o meu lado, um pouco minha cozinha, manter a pessoa que eu sou no meu dia a dia, fora da televisão, poder honrar as pessoas que me ensinaram a cozinhar. Então, o que eu digo é que eu voltaria e repetiria tudo de novo se fosse preciso, mesmo que fosse para sair no sexto episódio, porque o carinho que eu estou recebendo, a evolução que eu tive como pessoa, o peso das coisas passou a ser diferente para mim, comecei a dar valor a coisas que eu não dava antes, a minha coragem aumentou, a minha vontade de botar a cara a tapa também aumentou. Então, assim, como eu costumo dizer, nada é completamente bom, nem completamente bom, é ruim, perdão, mas cabe a nós dar o peso ao que a gente quer levar. Então, eu vou sempre pesar as coisas boas, independente do resultado não ter sido como eu imaginava, me preparei para ser, mas, de certa forma, fico feliz com o que eu pude apresentar no programa nesse tempo. Tchau, tchau.